Olá pessoal, eu sou Sara Menezes, atleta-visitor, terceiro sargento, faço parte da Marinha do Brasil. Sou veterana na equipe, já participei da edição dos Jogos Mundiais Militares no Rio, 2011. Conquistei no individual medalha de prata na equipe Fomos Campeã. E lutei o Mundial Militar no ano seguinte, consentei a medalha de prata novamente. E agora treinando, me dedicando para conseguir o ouro. Nesses sextos Jogos Mundiais Militares. Estou bem confiante, espero que toda a equipe do Brasil, em todas as modalidades, dê o seu máximo. E consiga subir ao pódio e trazer muitas alegrias para as nossas armas.